E ele saiu, não deu tchau, e vocês não notaram, é isso mesmo, vou falar desse perfume que saiu aí, já foi descontinuado, tá vendo lá no site, porém na revista já não tem mais, então se você gostar, faça backup dele, certo? Vou falar o que, é um perfume que eu amo, na verdade, tá gente, eu amo de paixão desde quando saiu ele, porém, deu tchau aí, né, tem tanta coisa boa que o Boticário tira e deixa umas porcaria no catálogo, que assim, você não entende o que o Boticário fala, mas enfim, vamos lá, vai lá da descontinuação do Egeo Pina Blast, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que amam esse Egeo, tá gente, ó, então ó, Egeo Pina Blast, Pina Blast, ele foi lançado faz um ano já, mais ou menos, foi lançado junto com o Egeo Sherry Blast, né, que também está aqui, inclusive, esse daqui está com 50% de desconto ainda, né, então se você gostar dele, corre lá, faça backup, porque gente, é aquilo, quando a esmola é demais, o santo desconfia, e quando o Boticário coloca os perfumes com 50% de desconto, a gente já desconfia que ele vai ser descontinuado, né, então me vejo, e aí, ó, esse daqui já foi descontinuado, que era o parzinho desse aqui, você acha que esse daqui vai ficar no portfólio, deixa nos comentários, sabe a opinião de vocês, bom, enfim, vamos lá, Egeo Pina Blast, saiu, pode ir lá no catálogo, procurar no catálogo, não tem mais o catálogo, tá gente, saiu e não deu tchau, ele é classificado como o Egeo Frutal, aí, o Boticário fala assim, ó, uma fragrância contrastante e divertida, que traz o protagonismo do abacaxi e a cremosidade da baunilha, primeiramente, esse perfume tem nota de abacaxi bem evidente pra mim, tá, lógico que não é um crey de aventos, mas enfim, tem bastante abacaxi aqui, porém a baunilha, eu não sinto esse doce, doce abanilhado, não, tá gente, eu sinto ele cremoso, na verdade, ó, as notas dele, no topo tem maçã, ameixa preta, limão, cardamomo, abacaxi, mandarina, gengibre de Madagascar e melão, no corpo, canela, gerânio, flor de lótus, tomilho, notas aquosas, pimenta preta e lavanda, e no fundo, musk, cebo, amber, vanila de Madagascar, cumarina, caramelo e sândalo, tá gente, tem um monte de notas aqui que você praticamente não vai sentir, tá, principalmente essas notas mais pesadas, mais adocicadas, não vai sentir, porque ele é um perfume fresco, tá, põe pra aqui, ó, é um perfume, gente, pensa no perfume fresco, alegre, divertido, bem jovial, pra você usar aí como assinatura mesmo no dia quente, cai perfeitamente, a saída dele é bem alegre, bem frutal, na verdade, você tem aqui um frutal, mas não é um frutal, frutal, só de frutal, vamos dizer assim, ele tem abacaxi bem presente na saída dele, mas não é só o cheiro de abacaxi, você vai sentir aqui, pra mim, como eu falei na minha resenha, eu sinto como se fosse um coquetel de abacaxi com um toquinho de limão ali e mais algumas frutas, que deixa ele super fresco, super aromático, super gostoso, super leve, super cara do verão, certo? Delicioso, por isso que eu falo, o Boticário tira esse perfume tão bom, né, e deixa umas porcaria lá no portifólio que ninguém entende. Rapaz, tá certo isso? É tão bom, mas tão bom, no corpo dele, ele continua esse toque aromático, fresco, o toque de abacaxi continua ainda do perfume, porém, ele pega uma vibe mais fulgere com especiarias, tá? Mas não chega a ficar pesadão, não chega a ficar quente, nada disso. E continua no especiarias fresco, tem lavanda aqui, então ele fica esse fulgere fresco, com toque de especiarias e bem aromático ainda. No fundo, ele tem uma base amadeirada, mas não é aquele amadeirado pesadão lá, amadeirado bem confortável, tem um toque de vanilha aqui, que vai deixar um adoscadinho, mas não um adoscado pesadão ou gourmand, não, tá gente? É quase zero açúcar ele e bem aromático ainda. Então, é um perfume aromático do começo ao fim, certo? Bem frutal, bem alegre, com abacaxi em vidência. Se você gosta de abacaxi, experimente esse brindão, com certeza você vai gostar. Bom, projeção, projeção e fixação dele, deixa a desejar um pouco, porém, e tão gostoso que ele é, dá pra passar sossegado aí, tá? Projeção, uns 40 minutos, mais ou menos, um pouquinho pra mais até, e a fixação, depois de 5 horas, tá bem rentinho, e a pele quase você não vai sentir, certo? Porém, como eu falei, vale a pena, porque é um perfume super gostoso e tá dentro da proposta dele, da linha Egeo, certo? Então, é isso. Gente, deixa aí no comentário, quero saber quem vai sentir falta desse bonitão aqui, gostoso, né? Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui, deixa o like no vídeo de curtir, se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no botão de uma ação, é Silvio Santos, em Delaide Oficial, segue lá, e até a próxima, então. Tchau!